Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre som automotivo. Isso vale para qualquer tipo de rádio, CD, DVD, seja o que for, tá? Com amplificador, sem amplificador, qualquer modelo, tá? Vou falar um pouco sobre ligação dos alto-falantes internos, tá? Não estou falando de subwoofer não, estou falando só dos falantes internos, das portas ou tampão, certo? De como ele deve ser ligado e testar para ver se ele está mesmo dando a pressão sonora correta interna, beleza? Vou mostrar aqui no rádio só para vocês terem uma ideia, só um minuto. Então pessoal, aqui está um exemplo aqui de um aparelho de som e eu vou mostrar como que vai funcionar esse teste. Primeiro você vai desligar o subwoofer, correto? Depois você vai jogar o som totalmente para frente, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui para vocês. para frente, você vai colocar algum tipo de música que tenha um pouco de batida, tá? E o que vai acontecer? Ele está no balanço no meio, certo? Ele tem que dar mais pressão sonora interna do que se você colocar para um lado, certo? Ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, certo? O que vai acontecer? Se os falantes estiverem alinhados corretamente, fazendo com que ele bata para fora de ambas as portas, ele vai dar a pressão correta na hora da batida internamente. Se tiver um batendo para fora e o outro para dentro, um vai roubar a batida do outro e a pressão sonora vai ser mínima ou quase que nula, certo? Não vou dizer nula porque não é um sistema mono, é um sistema estéreo, certo? Isso você faz na dianteira, separado da traseira, tá? Aí você jogaria para trás, faria o teste também na traseira. Joga para a direita, joga para a esquerda, certo? Vê se no centro vai estar dando mais pressão sonora na batida do que quando você joga para um lado ou para o outro. Agora, o que você vai ter que fazer para acertar isso daí se não estiver correto? Quando você colocar no centro e um cortar o som do outro, diminuir a batida, você vai ter que inverter a polaridade de um dos falantes, certo? Porque um está batendo para fora e o outro está batendo para dentro e os dois têm que trabalhar em sintonia, tá? Isso você vai fazer primeiro na dianteira, verifica se está correto. Se não estiver correto, você vai lá, inverte a polaridade de um dos falantes para os dois trabalharem na mesma sintonia, certo? Isso vai dar a pressão sonora correta na dianteira. Depois você joga para trás e o mesmo teste. Você vai jogar no centro, verificar se as batidas estão corretas, se os dois estão batendo por igual. Se não estiver, você vai verificar jogando para um lado ou para o outro. Na hora que você joga para um lado, se ele estiver batendo mais do que no centro, certo? É porque também está invertido na traseira. Isso acontece muito, não digo em rádios originais, tá? Mas sim quando você utiliza amplificadores, tá? Fazendo esse teste, você vai verificar se está tudo correto, beleza? E se for um vídeo rapidinho, só para vocês testarem. Muita gente não sabe disso, mas faz a diferença num som original, num som sem amplificador, sem nada. Com amplificador é mais fácil ainda inverter, certo? Porque nem todos seguem o padrão correto. Beleza, gente? Se vocês gostaram, dê o joinha, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Muito obrigado!